Bom, Jacói, é difícil agradecer os seus cumprimentos, né? E, enfim, eu gostaria de dizer que nem é tudo isso, mas eu vou aceitar e eu agradeço muito o convite de vir aqui falar sobre Schopenhauer com vocês, né? E esse é um grande conhecedor de Schopenhauer, sem dúvida nenhuma. Eu já, enfim, conheço o trabalho do Jacói e aprecio demais, não só Schopenhauer com o Nietzsche e muitas outras coisas. E estou aqui diante de um grande professor erudito, né? E o que eu pretendo fazer aqui é, enfim, pelos estudos schopenhauerianos, mas tão grande, apenas não se usava muito estudar Schopenhauer, não é? Você estudava, porque você foi para a Alemanha e tudo, mas aqui não se usava. Até hoje eu penso o que seria essa ausência schopenhaueriana, não é? Eu mesma, que não fui para o exterior, descobri Schopenhauer via Nietzsche. Falei, quem é esse senhor que o Nietzsche fala tanto, não é? Toda hora está falando ou para deblaterar contra, ou às vezes numa atitude mais simpática, não é? E, então, eu fiquei curiosa e fui ver. Aí eu também gostei, não é? E isso também o Nietzsche gostou, quando era mais jovem. Ele gostou muito de encontrar o livro, não é? E leu com muita atenção. Então, não se usava. Esse é o único mérito. Eu fui procurar uma coisa que não era muito uso. E eu atribuo isso, eu fico me perguntando por que será que Schopenhauer foi tão ignorado no Brasil, não é? E eu vou pôr um pouquinho a responsabilidade nos franceses, não é? Não em geral, mas em particular. Realmente eles estudam pouco Schopenhauer, são poucos os especialistas. Um que conhecia bem Schopenhauer era o professor Gerard Lebrun, nosso cara que você conheceu, certamente, não é? E nosso grande professor, visiting por 25 anos, uma visita longa, não é? Aqui, que gostava muito do Brasil, não é? E era um grande amigo, um companheirão para tomar um pingão, não é? Enfim, e era uma pessoa extremamente agradável, não é? E naturalmente eu tenho essa saudade, e fiquei muito contente de poder ter sido aluna, fiz vários cursos, não é? Era uma coisa meio de tietagem, até já chegava a tietagem, mas valia a pena, não é? Foi uma coisa que nos ajudou muito. Ele conhecia muito Nietzsche, Kant e também Schopenhauer. Ele mesmo se refere, em umas notas, a uma pesquisa que ele estaria fazendo, e eu quero descobrir isso, não é? Se há um livro mesmo, ou ensaios, ou o quê? Mas é desconhecido. Bom, enfim, ele me advertiu, voltando aos franceses, eu falei, eu vou estudar na França. Ele falou, o quê? Schopenhauer? Você está brincando. Eu falei, não, 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 não faça isso. Mas, enfim, era difícil. Nós tivemos aqui no Coloco Schopenhauer, acho que o Edmilson, não sei se está aqui, mas, enfim, ele estava presente, e pode atestar, está ali, eu não tinha tido isso. E que tinha um francês, era o, olha lá, filho, me lembro agora, e os outros, todos alemães, ou de outras nacionalidades, mas muito pouco estudo de Schopenhauer realmente. E eu não sei se atribuir o que é a recepção hegeliana, na França, não é? E é o Cogé, talvez, um pouco essa alergia ao Schopenhauer. Inclusive, os estudiosos de Freud, pouco falam, não é, de Schopenhauer. É curioso isso. Mas foi uma direção que as coisas tomaram, e que parece que agora estão mudando, já que tem vários estudiosos de Schopenhauer, de vários orientandos, você também, e a coisa está se espalhando. E eu acho bom que isso aconteça, apesar do niilismo dito passivo de Schopenhauer. Nós vamos discutir, então, isso agora um pouco. E justamente eu queria fazer uma apreciação, não muito profunda, mas uma apreciação para causar uma reflexão, para a gente pensar junto e discutir, sobre a leitura e interpretação nietziana do niilismo schopenhaueriano, que se refere para mim a uns pontos bem marcados na leitura que ele fez. Ele foi um entusiasta grande de Schopenhauer, depois houve uma ruptura, como todos vocês sabem, e ele ainda escreve as extemporâneas e o nascimento da filosofia com uma certa, enfim, voltando-se um pouco para Schopenhauer, e voltando-se, mas depois ele se arrepende, porque ele vai escrever sobre, não, esse livro está cheio de um perfume pessimista. Então, na verdade, essas coisas que já são conhecidas de vocês, estudiosos também, nos levam a pensar essa qualificação niilista do Schopenhauer, como que pode ser pensada, e como foi pensada pelo Nietzsche, e como nós podemos interpretar uns textos do Nietzsche, e eu vou falar em alguns, sem ter nenhuma intenção de esgotar nada, aqui só mesmo lançar questões. dúvidas sobre a interpretação, não, eu acho que a interpretação dele é muito interessante, e tem muito peso, evidentemente, tem a vez, mas é interessante repensar, por que não? Então, estamos aqui para falar alguma coisa sobre isso, e principalmente para questionar, e para que vocês também colaborem com essas dificuldades que vão aparecer aqui. Então, nas excursões de um extemporâneo, que eu tomei em primeiro lugar, o Nietzsche vai, o título da palestra é O que quer dizer niilismo em Schopenhauer, o que significa, o que quer dizer, em suma, vai passar isto? E vamos tentar estabelecer de alguma maneira isto, pensando, né? Então, e o Nietzsche vai definir o niilismo em Schopenhauer, mais ou menos descrever, como o niilismo de um herdeiro do cristianismo. E Schopenhauer é para Nietzsche, como ele mesmo fala nas incursões, eu não vou me deter muito aqui, começam as aspas, aqui acabam, porque senão a gente vai se perder um pouco na fala, eu não estou plagiando, tem muitas aspas aqui, às vezes eu falo, às vezes eu esqueço, tá? Então é isso. O filósofo Schopenhauer é para Nietzsche um acontecimento europeu, né? E ele diz como Goethe, Hegel e Heine, e não é um local, não é alemão. Ele diz, mas é o alemão que vale a pena falar, nesse mesmo texto, né? E, evidentemente, quando ele diz o acontecimento europeu, ele já está se referindo a essa pertinência cristã do Schopenhauer. Os grandes fatos culturais da humanidade, ele pertence aos grandes fatos culturais, são chamados por ele de bons, num sentido, por Schopenhauer de bons, num sentido cristão. São caminhos para a redenção. E Nietzsche fala, usa a expressão, pré-formas de redenção. Eu estou usando a tradução do Rubens dos Pensadores, do Rubens Rodrigues Torres Filho, que, enfim, eu gosto dessa tradução, e eu me fixei, tinha esse trecho justamente traduzido, porque não tem, se chama Obras Escolhidas, né? E tem comentários do Lebrun, e a tradução é, aquela nossa tradução conhecida já, do Rubens Torres. Então, são, esses grandes fatos culturais para Schopenhauer, são estimulantes dessa necessidade de redenção. A sua filosofia para o Nietzsche, eu cito, é um ensaio genial de pôr em campo, em favor da global desvalorização niilista da vida. Precisamente as instâncias opostas, as grandes afirmações da vida. Arte, heroísmo, gênio, beleza, grande simpatia, conhecimento, vontade de verdade, a tragédia. Então, todos esses momentos, não é? Essas, essas grandes afirmações da vida, da arte, enfim, são, postas por Schopenhauer, para Nietzsche, em favor da global desvalorização niilista da vida. Então, nós vamos tentar acompanhar um pouco este percurso, não é? E analisar tal descrição que ele faz, do fenômeno, do niilismo schopenhaueriano, não é? A redenção, não é? Essa, a questão da vida e da arte, principalmente, não é? O niilismo schopenhaueriano, então, é visto por Nietzsche como uma herança da interpretação cristã, como ficou claro. Num sentido mais geral, niilismo poderia, num sentido geral, do que significa a palavra, sem, tomar uma especificidade como a filosofia nietzscheana, poderia ser tomado justamente como uma negação de sentido, de valor, não é? Mas, para Nietzsche, o niilismo que se apresentou na história ocidental, culmina na aceitação dos valores cristãos, não é? A vida tem um valor, mas é um valor que é dado pelo cristianismo. E que valor é esse? Não é? É baseado num valor menor, não é? É num valor que desvaloriza. é a desvalorização, essa valoração, ao mesmo tempo, é uma desvaloração, não é? E no abandono dos valores mais altos, não é? Que dignificam a existência. Então, é algo já paradoxal de início, não é? É uma valoração, mas essa valoração é uma valoração negativa. Cristianismo, também, como Schopenhauer, como ele falava de Schopenhauer, também não é um fenômeno local, alemão, mas europeu, um acontecimento da história ocidental. Então, quando Nietzsche faz a crítica do Schopenhauer, ele está criticando o cristianismo, ele está criticando um acontecimento da história ocidental. Ou seja, ele está criticando quase toda a história ocidental que nós conhecemos, não é? E toda a filosofia ocidental, não é? Está criticando a filosofia da arte, não é? A moral, não é? E tudo numa mesma visão de algo que aceita os valores mais baixos, não é? E abandona os valores mais altos, que são aqueles que dignificam a existência. Ora, então, eu vou passar um pouco a falar sobre o Schopenhauer, não é? e vou tomar aqui, não sei o que que aconteceu, perdão, vou tomar aqui um caminho de, não, antes disso, perdão, é que todas as páginas aqui se trocaram, eu não troquei, elas se trocaram sozinhas, bom, então, há uma recusa, não é? em admitir para Schopenhauer, não é? É uma visão unilateral do mundo, vamos então nos deter um pouco numa interpretação de Schopenhauer que, de alguma maneira, é minha e que eu partilho com outros comentadores que eu não vou expor cada um deles aqui, mas é uma interpretação bastante comum, essa dos dois lados do mundo, os dois aspectos, baseada na própria letra do Schopenhauer, se não me falha, é a recusa que ele faz em admitir, logo no primeiro capítulo do livro, Capital dele, que é o mundo como vontade e representação, essa recusa em admitir uma visão unilateral do mundo, ou seja, a visão idealista, a visão de que o mundo é a representação do sujeito, e ele diz não a representação em geral, mas a minha representação, aí não temos ainda uma conotação de objetividade, o mundo é a representação, mas o mundo é a minha representação, partindo de cada um, e ele vai dizer que há uma espécie de recusa, de resistência, widerstreben, em se admitir isso, por quê? Porque pensar que o mundo, afinal, é uma mera aparência, que ele não tem nenhuma consistência, que ele é puro fenômeno, não no sentido do fenômeno kantiano, que não é ilusão, como nós já sabemos, mas no sentido de uma ilusão mesmo, então isso, há uma recusa dos homens em aceitarem esse único ponto de vista, que seria o idealismo radical, ou o idealismo absoluto, e ele vai então buscar outro ponto de vista, que é o da vontade, que ele afirma ser a coisa em si kantiana, ele nomeia a coisa em si, o que é algo extraordinário já, e contra Kant já, de alguma maneira, Kant jamais nomearia aquele X desconhecido, bom, este é para ele um ponto de vista mais difícil de atingir, o ponto de vista da vontade, e que requer mais pesquisa, fesur e reflexão, a vontade é um querer viver, e como tal sempre quer, conduzindo ao caminho do desejar incessante e com isso ao sofrimento, a cada desejo satisfeito, se sucede um outro, ou se este faltar, caímos no tédio da existência, então, com o desejo ao sofrimento, sem o desejo também, porque nós temos, nós vamos do desejo ao tédio, bom, isso é o que todos nós já sabemos sobre o Chopinau, e aqui é o pessimismo famoso do Chopinau, mas enfim, não é a vontade que seja má em si, mas ela leva pelo seu próprio querer, por ser sempre uma falta, sempre algo a ser preenchido ao sofrimento, assim conclui Chopinau que a vontade deve ser negada, e esse é o momento culminante do quarto livro, para que se atinja a tranquilidade e o fim do sofrimento, mas essa vontade não deve ser negada de modo de uma prescrição moral, bom, agora todos devem negar a vontade, não seria cabível isso, porque a moral do Chopinau não é uma moral prescritiva, ela é muito mais uma moral descritiva, que descreve os comportamentos humanos, não é, e essa negação ele diz, bom, eu vou constatá-la, ela acontece, e acontece no acerta, no santo, mas não há nenhum imperativo que nos diga, neguemos a vontade, isso é importante, porque perguntam, por que que Chopinau nunca foi santo, ele não tinha nenhuma obrigação de ser santo, ele era filósofo, Nietzsche vê na filosofia de Chopinau a instância negativa por excelência, a partir dessa ideia mesmo, eu acho, de negação da vontade, mas, e também na metafísica e na arte, mas vamos chegar lá, mas nessa negação ele aponta para a valoração de eventos, em Chopinau, que teria um sentido cristão, contribuindo para a negação cristã do mundo, ora, diante do ateísmo de Chopinau, Chopinau, ela é confessadamente ateu, da sua negação do próprio Deus, não é, como pensar esse niilismo cristão de Chopinau, não é, é um cristianismo sem Deus, ou um budismo que não pensa no maker, algo semelhante, ele vai dizer, é alegórica, a religião é alegórica, mas, a ideia está aqui, o ateísmo de Chopinau, eu ousaria dizer que a morte de Deus já está lá, não é, não é, não é, não é, não é, o niilismo de Chopinau, que aliás nunca se nomeou niilista, não é, não é, essa palavra não aparece, apresenta justamente esse aspecto paradoxal, por um lado é evidente o aspecto negativo da sua valoração dessa existência, não é, ele cita o sábio Sileno, que teria dito é melhor nunca ter nascido, e se nasceu que morra logo, não é, mas, por outro lado, o aspecto negativo está evidente para qualquer um que leia Chopinau, por outro, a busca de um sentido moral para o mundo se faz necessária para Chopinau, e ele diz isso nos Parerga num texto que se chama Pensamentos Isolados Heinzel und Gedanken mas sistematicamente ordenados Pensamentos soltos mas sistematicamente ordenados Eu vou citar O fato de que o mundo tem um significado meramente físico e não um significado moral é o maior erro o mais pernicioso e mais fundamental a própria perversidade de espírito e é de fato no fundo e é também aquilo que a fé personificou como o anticristo é realmente a palavra que não deixa dúvidas a resposta violenta do Nietzsche é o anticristo a moral o antimoral por excelência então o que que a gente encontra aqui que é interessante inclusive esse espírito é uma tradução que não não está bem a meu ver porque é perversitete é a mesma palavra mas é do gezínum que pode ser disposição né mente a mente perversa né que a gente fala então era uma perversidade da mente a meu ver porque o Schopenhauer nunca fala de espírito ele fala espírito quem é esse senhor eu não conheço me apresenta então isso nos parerga e para a lipômena no capítulo 8 sobre a ética parágrafo 109 apenas para quem quiser conferir a aceitação dos valores cristãos tão alardeada por Nietzsche em Schopenhauer e que recebe o aval do próprio Schopenhauer ele mesmo se diz cristão na busca de uma moral das virtudes morais tem que fazer face ao caráter de seu discurso filosófico cuja meta principal a nosso ver e continua o paradoxo é libertar-se da religião e erigir-se em uma busca desinteressada pela verdade num conhecimento desinteressado né e aqui pensamos como pensar essa ideia né os valores cristãos e ao mesmo tempo a filosofia não mais como serva da religião ancila ancila filosofia né teologia perdão a gato falo bom a interpretação Nietzscheana da filosofia de Schopenhauer a qual mesmo reconhecida como ateísta traz a marca da doença que infringe o seu tempo a saber a decadência a falta de vitalidade a ajuda mútua nesse enfraquecimento e penúria geral né também isso dito pelo próprio Nietzsche lá no no texto citado a primeira página que é perdão incursões de um extemporal então nesse vale de lágrimas né que a mundo é para Schopenhauer um vale de lágrimas né o indivíduo sem forças se escola no outro que compassivamente faz o papel de enfermeiro e na tradução do Nietzsche do Rubens essa palavra é usada alastrando-se a doença por meio da compaixão assim isso é na visão do Nietzsche né sobre a compaixão assim apesar do louvável ateísmo de Schopenhauer a base de sua moral posta na compaixão mostra a sua filosofia como sintoma da doença de seu tempo de caras abatidas nas considerações extemporâneas afirma Nietzsche que Schopenhauer teve a grandeza de lutar contra o seu tempo e que o expulsou de si curando-se eu cito Nietzsche seus escritos podem ser usados como um espelho do seu tempo e com certeza não é por um defeito do espelho se tudo que é nele contemporâneo se torna visível como uma doença deformante como magreza e palidez como olheiras e caras abatidas como as marcas visíveis daquela infância de enteado evidente todos sabem Schopenhauer teve um problema com a mãe muito sério e não se nem falava com a mãe mandava bilhetinhos e foi uma a mãe era uma intelectual a Joana Schopenhauer escreveu livros e tinha uma relação muito difícil inclusive intelectual com a mãe não era só afetiva e as coisas evidentemente se trastrocam e por isso Nietzsche fala o tempo que em alemão é feminino de Zeit o tempo madrasta que a mãe dele para ele era uma madrasta e não uma mãe na verdade então muita gente explica o Schopenhauer só por esse fato e o pessimismo mas não vamos chegar a tanto bom mas é interessante justamente o que o Nietzsche faz aqui ele diz bom como é que ele se cura ele se cura escrevendo a sua filosofia a gente pode pensar anacronicamente que o Schopenhauer fez uma filosofia como se for uma autoanálise ou seja ele estava pondo nos seus escritos toda essa infância de enteado então o processo de cura e de encontro da própria genialidade diz o Nietzsche o encontro de si como gênio teria sido essa luta contra o tempo madrasta contra a mãe e contra o tempo ao mesmo tempo a mãe era o símbolo do tempo dele também e o fato de espelhá-lo nos seus próprios escritos então aqui se vê essa um Freud aqui já no Nietzsche então não há dúvida que é um parentesco muito grande como a gente percebe por exemplo no mau estado da civilização mas aqui quando ele faz essa afirmação dessa catarse quase analítica de porno de sublimação a verdade é a sublimação que está aqui presente bom mas enfim deixemos de lá uma uma relação entre Nietzsche e Freud e vamos para essa questão do nirismo mas na ética de Schopenhauer realmente baseada na compaixão o valor da vida e das manifestações vitais é assim diminuído anulado antes que a vontade anule a si própria no crepúsculo dos ídolos o Nietzsche avalia ainda mais duramente Schopenhauer ele ainda é mais cruel vou dizer cruel Schopenhauer estava certo diz ele com a compaixão a vida é negada tornada mais digna de negação a compaixão é a praxe do nirismo dito ainda uma vez esse instinto depressivo e contagioso cruza aqueles instintos que visam a conservação e elevação do valor da vida tanto como multiplicador da miséria quanto como conservador de todo miserável ele é um instrumento radical para a intensificação da decadence a compaixão persuade ao nada estou citando Nietzsche no crepúsculo dos ídolos não se diz nada disse em vez disso além ou Deus ou a verdadeira vida ou nirvana redenção bem-aventurança essa retórica inocente escolhe esconde para Nietzsche sob palavras sublimes além de Deus o que? uma tendência hostil à vida e Schopenhauer era hostil à vida para Nietzsche e por isso a compaixão se tornou para ele virtude e não doença contágio então aqui é interessante pararmos um pouco para analisar essa visão que o Nietzsche tem da compaixão schopenhaueriana que é extremamente que me parece que o Nietzsche interpreta aí a compaixão em Schopenhauer como uma passagem sem sem nenhuma turbulência para a negação da vontade ele não separa a ética com as suas virtudes compaixão caridade e justiça da negação propriamente dita da vida que é um momento especial e que há um corte para mim há um corte entre essa moral onde acontece também atos compassivos ele descreve um mundo como um mundo só de interesses cada um quer conservar-se a si mesmo e provavelmente também tomar posse da vontade do outro não é? num gesto de como é que é? de domínio do outro não é? algo que se poderia pensar historicamente também mas eu não vou mencionar essa questão aqui é bem concreto isso essa invasão do espaço de querer viver do outro e o a compaixão é algo que acontece um pouco gratuitamente no meio desses eventos terríveis e de domínio de um sobre o outro então você me diga quanto tempo posso bom então o que que acontece ela é um instrumento então essa passagem sem problemas da ética para a negação a meu ver para Nietzsche o leva a essa interpretação muito marcada da compaixão como uma atitude de negatividade também total eu me pergunto bom se nós pensarmos que a vontade de Schopenhauer é a essência de todos que ali na vontade não há o princípio de individuação atuando que não há o indivíduo mas a vontade pertence a todos a vítima e o algoz são um e o mesmo na sua essência então essa vontade que o Schopenhauer defende como uma atividade e a meu ver isso é um traço comum do idealismo alemão a ideia de Tätigkeit e de atividade uma atividade sem nenhum fim em si um ímpeto cego inconsciente vamos dizer um ímpeto sem consciência ele nunca fala em inconsciente mas sempre em sem consciência não é quando se pensa nesse nível se pensa que se não há diferença entre um e o outro o reconhecer eticamente que todos somos um e o mesmo ou seja essa vontade não haveria no ato de compaixão o Schopenhauer acho que não pensaria nisso uma diminuição a doença que assola a civilização e que é feita por Nietzsche remonta para Nietzsche ao surgimento da filosofia como um discurso racional e negativo simbolizado já pelo daimon socrático que ao invés de propiciar as ações as tolhe o Nietzsche faz essa crítica que o daimon o Sócrates tem um demônio que ao invés de falar faça fala não faça quer dizer é o demônio da prudência vamos dizer assim é uma manifestação platônica e cristã que destrói a inocência do devir e a vida vermelha e sadia como diz Nietzsche dos gregos pré-socráticos que coabitavam com seus deuses normalmente a passagem pelo niilismo é necessária para Nietzsche mas agora no sentido da afirmação do dizer sim a vida vilipendiada na história ocidental cristã como diz Nietzsche no aforismo meu novo caminho para o sim eu cito filosofia como até agora entendi e vivi é a voluntária procura também dos lados execrados e infames da existência e eu estou cortando essa citação uma filosofia experimental tal como eu a vivo antecipa experimentalmente até mesmo as possibilidades do niilismo radical sem querer dizer com isso que ela se detenha numa negação no não em uma vontade de não ela quer em vez disso atravessar até o inverso até um dionisíaco dizer sim ao mundo tal como é sem desconto sem exceção e seleção minha fórmula para isso é o amor fati no quarto livro do mundo como vontade e representação que se intitula afirmação e negação do querer viver Schopenhauer de algum modo antecipa essa possibilidade de afirmação ele fala também é possível negar o mundo há duras penas e deve ser alguém muito excepcional que afirme a vida apesar de tudo que ela traz de execrado a gente poderia imitar o Nietzsche na tradução e também ele antecipa essa possibilidade de afirmação ao fazer do corpo e do amor sexual o foco do querer viver e de sua afirmação o que na moral vai evidentemente se desvanecer e na arte também há uma espécie de sublimação na metafísica do belo e o corpo e a sexualidade são também negadas mas Schopenhauer faz para Nietzsche parte da história do ascetismo e talvez seja mesmo a encarnação do padre ascético a última cujo domínio se exerce sobre o rebanho em nome da afirmação do sofrimento e da negação do mundo sensível Nietzsche adverte contra o alastramento da doença que desvaloriza a vida em todas as manifestações da cultura e a arte é o alvo privilegiado em que se manifesta simbolicamente toda a perda de valor vital pois ela leva ao amortecimento contemplativo a suspensão da sensibilidade do prazer num patamar superior de negação do efetivo onde a vontade é suprimida mesmo que temporariamente é claro que em Schopenhauer era vontade na arte ou na contemplação estética no momento mesmo que eu tenho uma experiência de fruição estética ou que o gênio cria a sua obra há uma supressão da vontade na contemplação mesmo que essa supressão seja temporária aí eu acho que está um caminho mais próximo da negação que na ética a meu ver então há essa suspensão temporária mas tudo volta ou seja nesse momento em que sujeito e objeto como que se fundem e que o sujeito se torna um objeto numa no que ele chama de ideia estética há essa fusão então na metafísica do belo ele vai definir a beleza e a contemplação como um calmante para a vontade então evidentemente que essa leitura do Nietzsche ela vai também numa boa direção mas o que que isso traz toda uma influência muito grande na estética quando se fala de uma estética contemplativa e que não morreu lá no século 19 ela perdura no 20 no no expressionismo abstrato por exemplo ela é uma arte contemplativa também na arte não figurativa muitas vezes então é a arte como contra a natureza que segue a contra a natureza da moral então para ele a moral de Schopenhauer e a arte e a metafísica do belo são negações da vontade da vida de vida e o que atua aí é o instinto da decadência da decadência como como ele fala que faz de si um imperativo mas não se trata do imperativo dos olhos kantiano trata-se de um imperativo instintivo o que a gente fala é o instinto de decadência que cria esse imperativo não que ele não dissesse talvez algo semelhante do Kant mas nunca disse mas eu imagino que dá para pensar mas vamos pensar um pouco como é que o Schopenhauer faz a crítica à metafísica clássica e ao próprio Kant em primeiro lugar a análise da moral Schopenhauer impõe a explanação da metafísica a qual ela se liga a crítica de Schopenhauer a metafísica clássica numa espécie de volta a Kant ele mesmo diz que é um movimento tsuruk-tsuk-kant não é só ele que fala nesse tsuruk-tsuk-kant mas também os demais os outros idealistas cada um quer fazer a melhor volta e a mais fiel a Kant que é possível fazer a crítica de Schopenhauer metafísica clássica se dirige justamente à questão da transcendência a saber para explicar esse mundo tal como ele se apresenta se põe um outro mundo um além um Deus criador que dá o sentido e o valor que estão ocultos aos homens é bom a gente se lembrar da citação anterior do próprio Nietzsche é preciso sobrepor ao mundo da experiência humana uma instância suprasensível capaz de criar e ordená-lo essa inteligência ordenadora se mantém segundo Schopenhauer na filosofia crítica de Kant por meio do papel que Kant confere a razão é aí a crítica a crítica é a razão na moral kantiana a razão mostra todo o seu poder sobrepondo-se a vontade humana e tornando-se a instância suprema ou se sobrepondo como razão é a vontade racional da qual emana lei moral imperativo categórico assim a crítica de Kant a metafísica clássica que redunda na impossibilidade de acesso ao suprasensível pela via especulativa fazendo da coisa em si um X desconhecido vem a pique na moral tanto para Schopenhauer quanto para Nietzsche isso eles fazem a crítica muito próxima onde esta razão adquire o feitio de uma divindade tornando-se para Schopenhauer o esteio do sistema kantiano e para combater essa recaída dogmática que repõe o Deus através de uma teologia moral Schopenhauer instaura a grande virada na história da filosofia estabelecendo a preeminência da vontade sobre a razão a vontade como ímpeto cego blinded não está mais submetida a uma inteligência ordenadora de caráter divino mas adquire um caráter inconsciente manifestando-se no mundo dos fenômenos ou nas representações sem um fim pré-estabelecido a razão ocupa assim um papel secundário diante desse impulso cósmico sem qualquer telos isso porém não quer dizer que a filosofia de Schopenhauer seja um irracionalismo como ela é normalmente qualificada irracionalismo vulgar pois a razão é para ele o atributo principal do homem o que os torna dignos o que torna os homens dignos de serem homens e de constituírem um campo de conhecimento a razão é para Schopenhauer a linguagem o logos e ele cita a etimologia da palavra razão vernuft que vem de vernemen compreender por meio de palavras em que toda e dizer em todas as línguas tem o mesmo sentido ratio discurso discurso logos é a razão que possibilita a linguagem e suma a comunicação por meio da designação pela sua capacidade pela sua própria capacidade abstraente é uma faculdade que abstrai sem ela seria impossível a ciência o estado ou qualquer instituição ou organização entre os homens ela nada tem a ver porém com o suprassensível e por meio dela não podemos atingir nenhum saber que ultrapasse os dados da experiência segundo Schopenhauer que ela sem dúvida em segundo o Kant da crítica da razão pura que sem ela sem dúvida modifica que ela perdão que ela razão modifica esses dados da experiência no seu processo de abstração mas aos quais ela tem que voltar sempre ela tem sempre que se referir assim Schopenhauer vai ironizar os filósofos como Jacobi que foi um predecessor de muitos idealistas inclusive teve influências no próprio Jacobi no Hegel no Fichte para quem a razão poderia eu cito pressentir o suprassensível como se ela falasse do tripé da pítia no oráculo por exemplo ele vai dizer que a razão não tem esse poder que ele desconhece o absoluto é outra entidade absolutamente desconhecida para ele é pelos atos do corpo que podemos chegar ao em si das coisas para Schopenhauer a vontade inacessível pelo caminho da representação os atos de vontade para Schopenhauer são os próprios atos corporais e não aqueles atos que eu decido deliberados mas os atos opa os atos corporais sem querer por exemplo como esse ao nomear a coisa em si como vontade Schopenhauer a desfazê-lo por meio do que mais se aproxima dessa essência que é a vontade humana nesta porém quando ela é humana já que nós temos razão vemos a deliberação e não a mera atividade cega que também existe em outro patamar da mesma vontade humana uma vontade cega que a gente poderia chamar de inconsciente pois ela se manifesta por meio de motivos e por isso ela é ilustrada pelos motivos que são representações intelectuais eu me represento algo que eu devo fazer racionalmente através de uma representação intelectual mas já que os atos do corpo são os mesmos que os da vontade que nele se manifesta diretamente são eles que permitem a consciência desse querer viver em cada um de nós não como um conceito ou como uma como uma mera abstração mas como um sentimento ou intuição então é uma maneira de chegar à vontade é só através do corpo não é não pelo intelecto essa é a metafísica da vontade imanente pois é extraída da própria experiência que nós temos do nosso corpo do nosso corpo em ação ou dos sentimentos do nosso corpo o corpo para Schopenhauer é o ponto certo de entrecruzamento da experiência externa e da experiência interna é a fonte da metafísica por isso imanente ora Kant e os outros filósofos idealistas teriam para Schopenhauer se esquecido dessa única e mais importante fonte da metafísica apelando para uma visão transcendente o espírito ou o absoluto olha e sendo a essência humana vontade não uma vontade sempre racional os caminhos humanos no mais das vezes são tortuosos e o querer viver não nos conduz sempre ao mais sensato e razoável mas a dor e ao sofrimento causados por esse desejo incessante eu proponho para entender esse processo Schopenhauer uma afirmação do corpo do corpo ser o único lugar de acesso a uma verdade metafísica essa metafísica imanente que se ele tivesse parado aí eu acho que o Nietzsche teria ficado bem contente mas ele foi um pouco além eu proponho um pequeno uma incursão pela literatura ora nós sabemos que o niilismo vicejou na literatura russa e parece que até a palavra niilismo não sei se é bem exato mas alguns afirmam que teve a sua origem em Turgene num romance Pais e Filhos onde ela é pela primeira vez nomeada então vamos ouvir quanto a esse tema as palavras do Dostoiévski um possível leitor de Schopenhauer nas memórias do subsolo que talvez nos tornem mais claras do que a própria letra do Schopenhauer as ideias deste filósofo de Frankfurt então nesse diálogo imaginário que é uma inovação no campo da literatura essa obra de Dostoiévski diz o personagem inventado também desculpai-me senhores ter me enredado em filosofias isso se deu por causa dos meus 40 anos de subsolo permiti-me fantasiar um pouco pensai no seguinte a razão meus senhores é coisa boa não há dúvida mas a razão é só razão e satisfaz apenas a capacidade racional do homem enquanto o ato de querer constitui a manifestação de toda a vida com a razão e com com a razão junto e com todo o ato de coçar-se e embora a nossa vida nessa manifestação resulte em algo bem ignóbil é sempre vida e não apenas a extração de uma raiz quadrada eu por exemplo quero viver muito naturalmente para satisfazer toda a minha capacidade vital com tudo que nela existe de consciente inconsciente e não apenas a minha capacidade racional isto é algo como a vigésima parte da minha capacidade de viver que sabe a razão somente aquilo que teve tempo de conhecer enquanto a natureza humana haja em sua totalidade com tudo que nela existe de consciente e de inconsciente e embora minta continua vivendo fim de citação nesse trecho do romance está inútil a filosofia do querer viver de Arthur Schopenhauer e uma forma de justificação de todo o seu pessimismo e niilismo enfim de sua filosofia enquanto expressão desse pensamento e o Boris Schneiderman que é o tradutor o grande tradutor de Schopenhauer de Dostoiévski é o alto de Dostoiévski a meu ver ele vai falar vai fazer uma introdução na qual ele cita uma carta de Nietzsche a Overbeck onde Nietzsche teria escrito eu cito um achado fortuito numa livraria memórias do subsolo de Dostoiévski a voz do sangue fez-se ouvir de imediato e minha alegria não teve limites fim de citação coincidência também o encontro do mundo com vontade e representação para para Nietzsche também teria sido um achado fortuito numa livraria as viagens de Nietzsche a livraria valiam a pena ele realmente Boris Neidman escreve então na introdução desse livro que ele traduziu que Dostoiévski através do monólogo de seu personagem inventado volta-se não só contra a sociedade russa que vive desligada do solo mas contra toda a sociedade ocidental e seu racionalismo preponderante Boris cita uma anotação do Gork sobre as memórias do subsolo que refere-se também ao que nos interessa eu cito para mim todo Nietzsche está em memórias do subsolo nesse livro e até hoje não o sabem ler se dá para toda a Europa a fundamentação do niilismo e do anarquismo uma palavra muito perigosa para Nietzsche porém deixamos aqui a apreciação do Gork ele nota que traços desse livro se encontram em muitas obras filosóficas e podemos perguntar estariam nesse livro ecos do niilismo schopenhaueriano para Nietzsche o niilismo de schopenhauer é em comparação com o dele próprio um niilismo passivo que expõe o desencorajamento a decadence e a senilidade dos valores cristãos aceitar a vida ou dizer sim a própria ausência de sentido seria uma manifestação desse niilismo ativo que supera o de schopenhauer por pertencer este último a uma vida doente é um sintoma de doença como Nietzsche ou vê mas como dissemos de início o paradoxo do niilismo de schopenhauer revela-se estou terminando vou concluir revela-se na sua busca de um sentido moral que apesar disso também justifica a existência mas já que a vontade como esse outro lado do mundo não apresenta qualquer sentido ou fundamento nada mais resta se não a coragem de negá-la e o Jarlet Salviano que foi nosso aluno no seu livro Os Labirintos do Nada se questiona justamente se essa coragem na negação da vontade não impediria a mera passividade de tal niilismo é uma questão também que fica mas o ponto crucial da crítica de Nietzsche schopenhauer parece mesmo estar na moral da compaixão com todo o seu esteio cristão a virtude é a mesma pressupondo o abandono do egoísmo e a identificação com o outro que no entanto permanece o outro para justificar a piedade no fenomênico é o abandono de si em prol do outro em que Nietzsche vai detectar astúcia cristã no contágio da doença pena se tendo fraco e ao ser tomado por ela nos tornamos fracos e doentes a finalidade do padre assético é justamente reinar sobre esse rebanho desvalido mas se a compaixão em schopenhauer é vista desse modo ele sublinha que tal sentimento não provém de uma prescrição moral mas que ele surge da mesma essência que se manifesta em todos os indivíduos como eu já disse aqui separados apenas no mundo ilusório do fenômeno da representação se nos voltamos para um outro é porque esse outro somos nós mesmos na essência a mesma vontade una projetada nos espelhos do princípio de individuação cada imagem espelha o mesmo e os seres se tornam múltiplos porque a filosofia prática de schopenhauer se é que dá para falar em filosofia prática de schopenhauer moral no sentido kantiano não se detém na ética da compaixão e nas duas virtudes que daí decorrem a caridade e a justiça talvez porque a compaixão como um ato que pode ou não acontecer não sendo algo que dependa do arbítrio de ninguém não baste por si só para dar um sentido moral ao mundo é exceção e não há regra e aliás não pode ser imposta por qualquer regra porque o schopenhauer faz a crítica de uma moral prescritiva como inócua isso é moral de Kant é inócua as inclinações não vão se obedecer a um imperativo categórico da razão a uma causalidade da razão a questão paradoxal é do fracasso da ética imanente que descreve um mundo dominado pelo interesse do querer viver e onde a compaixão é tão rara como a obra do gênio e como seria a pior perversidade do espírito pensar no mundo sem qualquer sentido moral a negação do mundo tal como se apresenta eu cito com todos os seus sóis e todas as suas vias lácteas talvez seja o caminho mais eficaz para chegar à verdade ou ao verdadeiro sentido apesar de nada podemos de podermos dizer filosoficamente sobre a experiência da negação e dessa virada da vontade da vontade sobre si mesmo pois o discurso filosófico trabalha com conceitos palavras explica Schopenhauer livremente que para todos aqueles que ainda estão plenos de vontade depois dessa alfrebum dessa supressão supra-assunção e as milhares de transição já tentadas para essa alfrebum da vontade o que resta é o nada mas para aqueles em que a vontade sofreu essa virada essa reviravolta e negou-se este nosso mundo tão real com todos os seus sóis e todas as suas vias lácteas é que é o nada acho que é o que é isso que é importante e é que é